Tirou o João Felipe. Volta a bola para o time do Libertar. E o juiz está marcando o pênalti. O juiz está marcando penalidade máxima para o Libertar Cobrar. Na arrancada do Maciel, ele botou na frente, houve a trava. Os jogadores do São Paulo reclamam. Luiz Fabiano é quem reclama com mais ênfase com o árbitro Vilmar Roldan, que marca pênalti para a equipe do Libertar. Olha o lance aí, Leonardo Gaciba. Pênalti de concurso. Errou completamente o bote. O jogador dá um toque, tem mais velocidade, consegue chegar antes do Luiz Fabiano. E o Luiz Fabiano, que não tem cacoete de defensor, acabou acertando o belo de um pontapé. Eu dei para você entender agora porque a ênfase do Luiz Fabiano na reclamação. Ele tentou, claramente, a intenção dele era tirar a bola, dar um bico e isolar. O jogador atacante foi rápido, tocou a bola e pronto. E ele também é atacante. Não é? Ali, se é um zagueiro, cerca, acompanha o jogador, o atacante até ali no fundo, para ver o que ia acontecer. O Fabiano não tem esse cacoete de defensor. Foi para dar uma pancada na bola e viu o que deu. Foi para decidir logo a parada. Acabou cometendo a penalidade máxima. Para o torcedor do São Paulo, fica em esperança na competência do Rogério para pegar a pênalti. O Libertar pode abrir o placar no começo do jogo. Vai para a cobrança de pênalti o Aquino, camisa número 16. Aos 9 minutos, momento importante do jogo. Partiu o Aquino, bateu para o gol! Aquino, do Libertar! Abre o placar, o time paraguaio, antes dos 10 minutos do primeiro tempo. Bateu firme, bateu no meio do gol, encheu o pé e não deu nenhuma chance para o Rogério Sene. Aquino, camisa 16. 1 para o Libertar, 0 para o São Paulo. Primeiro gol do Aquino na Copa Sul-Americana. Teve nenhum charme para bater. Encheu o pé e pronto. Foi no meio, foi no alto. E o time paraguaio abre o placar. Muito forte para o Lucas, muito fraco para o Fernandinho. Vem o Civelli. Saiu para a marcação o Pires. Recebeu o Gamarra. Trouxe por dentro, faz um bom passe para o Nunes. Lance perigoso, o Rogério! Gol! Nunes! Do Libertar! Entrou e agitou o Gamarra em dois lances. Uma boa bola na direita e agora limpou pela meia e deixou o Nunes em condição de arremate. Ele ficou com o caminho livre entre a posição que estava e o goleiro Rogério. Encheu o pé. Olha a movimentação do Gamarra. O Nunes passa. Bate. O Rogério tenta, não consegue tirar. Foi uma bola forte. A bola bateu na trave e no corpo do Rogério. Ah, eu acho que ela bateu no Rogério, na trave e no corpo do Rogério. Mas bateu, com certeza, na trave e no corpo do Rogério e foi para o fundo do gol o Nunes. O primeiro gol dele na Sul-Americana.